Tupar um giga em 20 minutos, que delícia. Aqui, ó. Peguei na hora certa, né? Ali, ó. No lado direito. No, na moral. Caraca. Super nice. Parece que simulador não tá tão bom, hein? Brincadeira, velho. O bagulho parece ser muito doido. Graco, lindo demais. Será que, tipo, eles envolvem o próprio jogo, o próprio jogo, entre aspas, assim, né? Eu não sei o jogo, mas o carro em si, né? O que mexeria ali, porque eu não sei se esse tipo de simulador já conhecido, ou se é o simulador próprio deles, né? Mas eu acho que os carros em si, eles mexem, né? Como se fosse um add-on, tá ligado? Como se fosse um add-on, tá ligado? O que eu faço? O que é o mesmo donations? O que é o menu印? O que é, o mesmo оружie, arraste, commentaires? Tchau.